Buuuuenas galera, bem vindos a mais um vídeo Stargate do Space Indie News E hoje a gente vai detonar o inimigo, nem que a gente use o próprio corpo contra eles Enfim Pés extravados Pés extravados Desligar, porta de acesso E foi Eu sei que ship fuel da low São 12 minutos para eliminar o inimigo Pelo visto já estamos dando outro É fácil por cima isso Que da puta que tá me atirando Ah eu preciso de distância eu preciso Uh, perdi um propulsor, perdi um propulsor. Controle de danos. Perdi propulsor. Isso é ruim, isso é ruim. Ah, deixa eu tomar um gó de chimarrão antes de tacar. Agora. Opa, detonei uma parte já detonei. Ai, eu preciso acertar essa, viu? Opa. 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 Opa a vermelha. Eita, caralho! Não consegue mais, né? Não consegue, né? Ele quase me expôs para a parte de trás da base deles. Agora eu tenho que detonar uma coisa aqui dentro. Isso. Vamos lá, vamos lá. Ai! Aportar, aportar! É que tem um bug, cara. Aqui está puxando só uma das minhas armas. Não sei porque não está puxando as duas de uma vez. Grupo. Não tem grupo das duas. Vamos voltar para a base, mas deixa eu tirar o foguinho da frente. Caralho, velho! Mas foi melhor até que eu já fiz até hoje aqui. O problema é que agora não tem uma mineradora, cara. Eu perdi mineradora, fui brincar. E o lag não ajudou. Ah, eu me fodi, perdi uma mineradora. Meu Deus! Está pegando fogo, bicho! Vamos ver se a gente consegue reparar aqui. Vamos ver se a gente consegue reparar aqui. Hum, está faltando coisa para reparar. Olha, vai. M libramos para apartir. Minha luta mudou. Minha Ui, detonou o pé agora. Deixa eu ver o que é que falta aqui. Ai, caralho. No último vídeo eu achei que tava muito alto o volume. Eu acabei aumentando pra caralho. Mas não. O volume tava baixo. O meu fone tava alto. Tá, eu preciso de um computador. E aqui é computador. Vamos pedir fazer computador. Só pra conferir. Eu tenho computador. Na hora que eu desmanchei o... O ITzinho lá. Aí, agora tem duas guns de novo. G... Não. Primeiro I. Panel de controle. Eu preciso saber quais são as duas armas que eu tenho. O acrilante não. Aqui. Gunners. Salvar como grupo. Isso. G. Agora vem em grupo. Mete a aleadora. E puxa pra cá. Não foi. Grupos. Gunners. Provavelmente... Provavelmente... Já sei o que acontece. Tá. Todos os blocos. Armas. Vou puxar pra cá de novo. Agora a gente vai em I. Isso mesmo. Tá tudo num só. Vou botar oito pra cá daqui. Já não tem mais antena. Tem alguma coisa faltando. É, tá ruim minha nave agora. O ruim é que o elemento surpresa já perdi, né? Que foi quebrar o vidro. Mas a princípio eles não vão conseguir mais detonar a nossa nave, eu espero. Agora é proteger de cachorro, cara. Eu tô com o nariz meio ranhento, cara. Por isso que eu tô assim meio nojento. Eu tô com o nariz meio ranhento. Aí... Agora deixa eu... Baixar o hangar deles aqui e vou pousar no hangar. Deixa eu ver em terceira pessoa que é melhor. E vamos tentar reparar essa arma, cara. Antes que... Perca ela. Olha os tiros que eu levei, cara. Os caras são muito certeiros, velho. Quase caí no buraco. Aí. Ué? Ele tá atirando em mim. Ah, tem um desgraçado aqui. Não, 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 não. Não passa na mira dele. Ah, que saco. Aí. Espero que eu não tenha detonado muito a minha nave de novo. Caralho. Destruiu com a minha nave. Filho da puta. Então, vamos fazer um negócio aqui. Bem feito. Vamos abrir um buraco na parede. Filho da puta. Minha única nave de ataque. Nossa, não sabia que era aqui o coisa. Nossa. Detonei pra cacete a base deles. Aqui tem acesso, né? Então, eu vou quebrar a telinha vermelha. E agora vamos consertar. É meu agora. E vou lagar todos os meus itens aqui. Vamos pegar lá os itens que caíram, cara. Porque agora essa base é minha. É minha. Yeah. Eu quero pegar aqui o gelo, cara. Não quero perder esse gelo. Caralho. O fato é que só tem pro lado de cá o acesso. Eu nem olhei. Tem muito item aqui. Já tinha aqui, né? Caralho. Eu acho que eu tô ouvindo é o cachorro, cara. Tô ouvindo o barulho de alguma coisa caminhando também? Acho que é o cachorro, cara. Beleza. Recuperei tudo que eu podia aqui. Olha uma folhinha querendo andar. Eu quero... Eu não cheguei... Nunca parei aqui. Olhei essa base sem destruir toda ela, cara. Deixa eu entrar em uns lugarzinhos aqui pros caras sentarem. Umas refinarias. Quase... Eu não tenho acesso, mas eu posso... Vou fazer isso. Não tem nada na refinaria. E eu... De onde veio os drones, cara? Deixa eu ver aqui. Aqui eu quebrei o vidro. E os drones? Vem de onde, cara? Essa antena vai ser minha agora. Tem até a linha azul. Agora tá azul, ó. Essa antena é minha. É outro inimigo aqui? Olha, eles estão parados aqui porque já não... Provavelmente eles estão sem... É, estão detonados, ó. Então eu posso roubar eles... Barbadinha. Ahn... Galera, acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui. Como você vê, essa fábrica não faz drones. Provavelmente os drones spawnam, né? Naturalmente, que nem cachorra e coisa e tal. Provavelmente aqui é um ponto de spawn dos drones. E talvez nem venha a spawnar mais porque agora a gente já tomou conta da base, praticamente. E nós vamos destruir essa base. Vamos ver aqui com... Com uma carga e vamos detonar ela. Vai detonar... Estilo... Estilo... Ahn... Pirata, sim. Pegar aqui e desmanchar ela inteirinha. Não vou desmanchar porque agora eu estou sem nave aqui, né? Só sobrou uma nave de carga, tá vazia, ó. Mas tem bastante minério aqui pra gente, ó. Minério não, mas itens, né? Isso pode dar até pra reparar a nossa nave. Ó, bastante munição na sentinela aqui de cima. E devemos ter alguns cachorros aqui embaixo também. Onde é que tá eles? Eu sei que eu ouço passos, cara. Eu ouço passos... Estão aqui. Eu sei que estão. Acho que eu sou muito burro pra conseguir voar. Mas é muito legal esse dronezinho, cara. Ele tá tão inútil agora, cara. Ele tá paradinho aqui pra mim, ó. Cara, é só eu pegar e minerar. Nem preciso derrubar ele que nem eu fiz com o último. É, eu... Tinha um drone voando lá. Eu fui detonar ele. Eu nem precisava, no final das contas. Lá tem... Coloca o botão. Out. Ah, só que eles embaralham. Não separam os pontos. Isso é ruim. E é isso aí, galera. Ó, a navezinha detonada. Minha nave detonada, cara. Que merda. Que raiva deu esse drone aqui, cara. Poxa, já tinha vencido, meu. Por que não se rendem? Aqui, ó. Isso aqui é tudo coisa importante, ó. É ferro, cara. Isso aqui é ferro. Isso aqui vira ferro. Ó, que detonada linda eu dei aqui, cara. Nossa, o bagulho aqui, ó. Sobrou nada pra contar a história. Nada mesmo. Então, muito obrigado, galera. Curtam e favoritem o vídeo. E nos vemos numa próxima, um vídeo de 15 minutos admirando. Cinco minutos só admirando a nave aqui. A destruição total que a gente fez. Daqui a pouco, se eu descobrir a gente fica o piloto automático dele, o script, eu já poderia até tentar invadir o sistema dele. Só que eu acho que fica num lugar muito protegido, cara. O que que é isso aqui? Isso é um sinalizador. É, fica muito protegido, cara. Não sei onde é que fica exatamente. Nunca consegui detonar. O ideal é que eu consegui travar ele em alguma base, em uma plataforma. Aí fica melhor. Então tá, muito obrigado a todos. Curtam, compartilhem o vídeo nas redes sociais. Ajuda muito o canal a crescer. Valeu. E falou.